Olá galera, beleza? Meu nome é Felipe e eu estou aqui para começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo aí o modo história do IGC-2, dando continuidade. Conseguimos chegar no level 10, então abriu o terceiro capítulo. Já fizemos o episódio 1, fizemos o episódio 2. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então, partiu, sem mais delongas. A gente deveria estar fazendo esse episódio aqui, o Venenoso. Mas, no meio da luta, o jogo fechou, tá? E quando eu reabri o jogo, voltou assim, como se eu tivesse concluído. Então, a gente vai fazer o episódio 2 hoje, tá? Não é o episódio 3, por mais que vocês vejam que o episódio 2 tenha sido concluído e está no 3 aqui. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu simplesmente, no meio da luta, o jogo fechou. E quando voltou, voltou aberto, assim, o terceiro. Eu não sei o que aconteceu aqui, na luta com o Venen, ok? Vamos lá. E estava até engraçado o vídeo, porque eu perdi várias vezes para o Venen. Várias mesmo. Já perdido umas duas ou três vezes já para ele. Estava passando raiva. Estava até divertido o vídeo. Mas, acontece, né? Então, vamos fazer aí a luta 2 de novo. E aí, a gente já faz a 3, porque a gente sabe que não foi muito longa. Ela foi bem rapidinho. Acabou a luta, já entrou logo o terceiro episódio, pelo visto. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu vou devolvê-lo em um saco preto. Não há, né? Ah, gente. Vai quebrar. Não há, gente. Essa foi a minha favorita. Mas a favorita. Não há. Defende. Defende. É, correu. Vai, correu de novo. Defende. A BNC é a BNC. Pô. Como é isso para uma cidade de Star City? Bem-vindo. A BNC é a BNC. Não deixe o costume divertido por aqui. Defende. O episódio se repete 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 Se repete O episódio se repete O episódio se repete O episódio se repete